Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, o maior podcast política em Portugal. Não se esqueçam de subscrever no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Radio Public, enfim, todas as plataformas onde este podcast vai estar disponível, não só na componente vídeo no YouTube, mas também no componente áudio de todas as outras plataformas onde vocês estão habituados a seguir os podcasts. E não se esqueçam então de, obviamente, recomendar o vosso podcast aos vossos amigos, de, no caso do Apple Podcasts, atribuírem as estrelas que vocês acham que merece. E, portanto, mais que tudo, o importante é que dia 6 de outubro vocês votem. Não importa o partido, já vos mencionei que irá existir um vídeo de apelo ao voto, da minha parte, onde irei mencionar, de facto, isso, que é importante nós votarmos, porque a abstenção só vem baralhar as contas. E, portanto, hoje estamos aqui a cumprir um desafio que alguns de vocês também me colocaram, que era o desafio de conseguir entrevistar o PNR e o Chega, dois partidos que poderão estar próximos ou não. Já vamos saber disto aqui pelo José Pinto Coelho, o líder do PNR, Partido Nacional Renovador. Obrigado por ter aqui aceito o convite, obrigado por me acolher aqui também no seu escritório. E, portanto, vamos começar por aí. O público não colocou questões, portanto, das duas uma, ou não há interesse, ou estão demasiado elucidados sobre o PNR. Ou confiam em si. Ou confiam em mim também. Obrigado pela elogio já agora. Bom dia, Cláudio. Bom dia, caros ouvintes. Cláudio, muito obrigado por esta oportunidade que nos concedeu. com esta sua atitude está a dar um banho de ética, como diz o outro. O Rui Rio. O Rui Rio. Está a dar um banho de ética à comunicação social, porque realmente está a dar voz aos partidos por igual, sem qualquer tipo de discriminação. Então deixe-me responder diretamente à sua questão. Não sei se já entrevistou o Chega, se vai entrevistar-se. Não aceitaram. Não aceitaram. Pronto, muito bem. Também não têm aparecido em debates como na Universidade da Beira Interior ou ontem na TV Curiacos. Eu se calhar, enfim, eu se calhar que se fizer aqui um debate sobre o Benfica, talvez o André Ventura venha. Tal como aconteceu na altura das Europeias, em que os partidos pequenos estavam em debate na RTP1 e o Chega não esteve na CMTV. Mas enfim, não vou entrar por aí. Só quero esclarecer o seguinte. O sistema, e quando eu falo em sistema estou a falar nos grandes centros de decisão, nos grandes poderes instalados. Aquele poder político são os grandes empresários, os centros de interesse, são a comunicação social, esse sistema todo é tendencialmente escardista. Claramente, este regime não é neutro. É um regime com um pendor claramente escardista. Mas eles, para comporem o ramalhete, para fazerem o faz de conta de que há uma pluralidade total, eles, os que dominam os sistemas, chamam de direita convenientemente ao PSD e ao CDS. Ora, a social-democracia não é direita em parte nenhuma do mundo, só mesmo cá em Portugal por conveniência. De resto é importante que as pessoas... Aliás, o Francisco Sá Carneiro, antigo Presidente do PSD e antigo Primeiro-Ministro, ele quis inscrever, inclusive, o PSD na Internacional Socialista. Mário Sács disse, não, em Portugal só há um Partido Socialista. Exatamente. Eu, por acaso, ia referir isso. Mas é bom que as pessoas tenham memória e, sobretudo, uma memória cultural que queiram ver e pesquisar, e se forem ver imagens que estão no site da RTP, em arquivo, do Primeiro Congresso do PPD, então, hoje PSD, veem lá Sá Carneiro, não, Francisco Pinto Palsuão, muito novinho ainda, a proclamar, alto e bom som, nós somos um partido com um programa claramente de esquerda. Somos de esquerda. Pronto. Claro que depois... Se calhar dava jeito na altura, em 74. Dava jeito, e claro que tudo é evolutivo, mas isto para dizer o quê? Que, efetivamente, em Portugal estamos dominados pela esquerda e depois há dois partidos, que é o PSD e o CDS, que se enquadram ali na zona do centro e centro-direita, até ao centro-esquerda, no caso do PSD. Quer um, quer outro, têm, aliás, um eleitorado mais à direita que a própria cúpula. A base está mais à direita, só que têm votado por clubismo, por uma mentalidade que eu condeno, que é o do mal menor, o chamado de voto útil, mas não serve para nada. Onde é que chegamos ao Chega? Chega agora. Quando em 2017, em plena campanha para as autárquicas, o André Ventura desceu nos comentários, ele era candidato a Louros pela coligação PSD e CDS, ele desceu uns comentários sobre a comunidade cigana e todo o sistema lhe caiu em cima. Eu falo nesse sistema, jornalistas, comentadores, fazedores de opinião. Exceto as sondagens que lhe davam vitória com esse tipo de discurso. Pois, exatamente, porque é aquilo que a população deseja. Louros, que é comunista, desde... Exatamente. Houve uma altura que não foi e depois voltou a ser com este cristal, agora que já nem me lembro o nome. Bernardo de Machado. Bernardo de Machado. Bernardo de Machado, antes de tomar o nome de Machado, foi PS durante os tempos. Bernardo de Machado não, Bernardo de Soares. Bernardo de Soares. Bernardo de Machado foi o grande presidente da Primeira República. Exatamente. É outro campeonato. Bem, adiante. Dizia eu que ele faz esse comentário. O CDS divorcia-se da coligação. Houve muitas vozes críticas em várias colunas de jornais dentro do próprio PSD. E eu, amavelmente, no Twitter, escrevi-lhe. André Ventura. Eu nem sabia quem ele era. Sinceramente não conhecia. Embora ele fosse meu amigo do Facebook, porque ele me pediu amizade, mas no meio de tantos amigos eu não fazia ideia. Nem sequer as sociais. André Ventura. O que é que faz no partido do sistema? Venha para o PNR. Ou seja, é dar um apoio. Uma amabilidade. No fundo, como que diz, concordo com isso, mas está mal colocado no PSD. Venha, mas é para aqui. Resultado. Esse Twitter foi, de alguma forma, foi divulgado nos mídia. E ele é confrontado pelo Jornal de Notícias. O Jornal de Notícias, não. O Jornal Económico. O Diário Económico. Sim, aqui é o Diário Económico. É do Grupo Cofina. Fizeram-lhe uma entrevista em agosto de 2017 e perguntaram-lhe sobre essa situação. Como é que ele se sente perante o meu apoio. E o André Ventura, a meu ver, gratuitamente, faz um enxavalho total ao PNR. Não tem porquê o fazer. Podia ser muito mais. Se ele se quisesse desmarcar, fazia-o, mas com outra elegância. Fez um enxavalho absolutamente vergonhoso e disse Já não consigo reproduzir as palavras rigorosamente como ele as preferiu. Mas o espírito é este. Qualquer pessoa pode ir à internet ler o Diário Económico de agosto de 2017. E ele diz isto. Eu sou um social-democrata. Toda a gente que me conhece sabe que eu sou profundamente social-democrata. A minha base de apoio encontra-se do centro-esquerda ao centro-direita. SIC, dito por eu. Repudiu veementemente o apoio dessa gente. Que nem sei o que é, nem o que faz, ninguém os conhece. Esse senhor que era palco, ninguém sabe quem ele é. E repudiu o apoio deste tema-direita. É o que diz o próprio André Ventura. Por acaso é curioso que nas eleições de 2015 ele mandou-me... Depois eu fui ver. E tinha lá a mensagem dele a dar-me os parabéns pela campanha que gostava de fazer. Afinal não sabia quem eu era, mas pronto. Adiante. Bem, ele depois acabou por fazer também um partido de termo-direita, portanto. Mas aí é que eu queria chegar. Não era extrema-direita. Isso é o que diz a comunicação social. Isso é o que diz o sistema. Porque para o sistema é muito útil travar o crescimento que se adivinha do PNR. Mais cedo ou mais tarde, adivinha-se. E então nada melhor do que promover uma extrema-direita que não é extrema-direita, mas que é uma oposição controlada pelo próprio sistema. E ele aí serve os intuitos. Porque na verdade, e é evidente que eu estou nos antípodas a todos os níveis, do Daniel Oliveira, ex-Bloco de Esquerda, mas eu tenho que concordar com aquilo que ele escreveu uma no Expresso, antes das europeias, e que dizia, André Ventura, não acredita em nada, é um oportunista. Ao menos, dizia o Daniel Oliveira, ao menos os tipos do PNR acreditam nas barbaridades que dizem. Claro que isso é a maneira dele falar de nós, porque está nos antípodos. Portanto, para o Daniel Oliveira, o PNR diz barbaridades, mas está a reconhecer aqui ao juízo. Da mesma forma que o PNR também dirá que o Livre e o Bloco de Esquerda dizem barbaridades. Claro que sim. Claro. Mas esse jogo é um jogo assumido. Jogo das palavras, sim. Mas repare, ele está a reconhecer que nós somos genuinos. O Chega não é genuíno. O André Ventura não é genuíno. É um partido que está a enganar muita gente, muito preocupa da comunicação social, que atribui ao partido ideologias, carga ideológica, que na verdade não tem. Tem apenas alguns chavões que ele utiliza, apropriando-se do nosso discurso que tem anos, mas utiliza-o e apropria-se, mas sem alma, sem convicção. E, portanto, tudo isto vale o que vale, tudo isto é passageiro. Mas o que é que ele diz que seja diferente na prática daquilo que o PNR diz? Porque não vejo grande diferença entre o discurso anti-imigração, anti-algumas etnias e também a questão dos parasitas do Estado, ou seja, aquele pessoal que, citando, vive à conta do Estado, à conta dos subsídios. Portanto, eu não vejo qual é que é, a nível da mensagem, as palavras, os caminhos para lá chegar podem ser diferentes, mas no final do dia vejo que não haverão grandes diferenças efetivas. Isto aqui também deve ter havido espaço, que o PNR também deixou, para que houvesse espaço para que o Chega chegasse e que tivesse mais eleitorado. Bom, vejamos. A parte é verdade, mas porquê? Porque essa mensagem, no que diz respeito à imigração e no que diz respeito às forças de segurança, é a tal mensagem apropriada por ele, só que com uma capacidade de divulgação muitíssimo maior. Mas mesmo essa mensagem não é igual, porque as políticas que nós temos... Mas porquê que ele tem uma capacidade maior se o PNR resiste há mais tempo? Eu já vou lá. Eu já vou lá, que essa aqui é a parte mais fantástica. Mas mesmo as políticas que ele tem em relação à imigração, em relação à nacionalidade, à lei da nacionalidade, não são iguais as nossas, são muito mais soft, não têm comparação possível. E fora isso, há imensas diferenças, porque ele é essencialmente liberal, tirando esses dois pontos de contacto, que são um plágio da parte dele, mas uma contrafação. De resto, ele é um social-democrata e não vai fugir daí, não consegue fugir daí, é um europeísta assumido, é um europeísta e não sou eu que estou a inventar, está escrito por ele. Vão aos jornais e ele um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Antes dos europeios, disse assim, recuso a sentar-me ao lado da extrema-direita racista, referindo-se a Salvini e a Le Pen. Agora já vem dizer que é admirador de Salvini. Ele é um aldrabão, ele é um aldrabão. Eu lamento o André Ventura dizer isto, mas é um aldrabão, é um bonequito comentador da bola. Qual é a diferença? A diferença é que o Chega e o André Ventura têm um colinho tremendo, têm colo da comunicação social. justamente para travar o crescimento do PNR que não tem acesso à comunicação social. O PNR não só é a vítima do desprezo que a comunicação social tem com os pequenos partidos que os esquece completamente. Sim, o Tino de Rancho que foi o primeiro, peço desculpa, o Tino de Rancho que foi o primeiro, portanto é o último desta série das eleições relativas, o Tino de Rancho foi o primeiro e ele dizia justamente que existe o partido do sistema que come à mesa com talheres de prata e os outros estão na manta. Isto na linguagem do Tino faz o sentido. Já agora, caros ouvintes, peço desculpa só de dar esta nota, esqueci-me do início. Vocês, ouvindo o episódio do Aliança, ouvir-me-ão dizer que tinha combinado com o João Galamba para representar o PS, por incompatibilidades quer da minha agenda pessoal, quer da própria agenda pessoal do João Galamba, que é para todos os efeitos ainda secretário de Estado da Energia, não foi possível gravar a entrevista. Portanto, da minha parte, peço desculpa, mas houveram problemas de agendamento, portanto não houve cancelamento da parte de ninguém, houve dificuldades no agendamento posterior e portanto daí não existiu. Mas, força. Pronto, continuando. Todos os partidos esquecidos. Os partidos pequenos sofrem um profundo desinteresse por parte da comunicação social que apresentam os portugueses apenas os partidos com representação parlamentar que, estranhamente, apresentam como sendo como estando ali a solução para os problemas, quando estranhamente o que está ali são as causas dos problemas, são esses partidos que nos meteram na situação em que estamos. Mas, além disso, acredito que o PNR não só sofre do desinteresse da comunicação social, como sofre de um profundo boicote assumido, claríssimo, por parte da comunicação social. O PNR é um partido que, ao longo destes anos, tem tido sempre uma atividade permanente. Nós estamos sempre na rua a defender as polícias, com vigílias, com manifestações contra a ideologia de género, a fazer o nosso 10 de junho, 1º de dezembro. Estamos sempre na rua. 5 de outubro. 5 de outubro, não. Temos sempre... Ouça, eu já lhe respondo essa pergunta com todo o gosto, até por falar de monarquia e república. Mas deixe-me acabar, porque senão vamos perder no que interessa. Força. Registe isso, 5 de outubro. E temos as nossas tomadas de posição permanentes, que são completamente colhidas com as do sistema. E a comunicação social boicota. Por isso, simplesmente, tem medo do crescimento do PNR. Então, é muito conveniente apresentarem este chega como sendo um partido nosso concorrente, quando, na verdade, não é. Tem uma grande vantagem. Eles têm colinho da comunicação social toda. E depois têm um colinho especial do grupo Cofina. E vivem ali, eu acho que lado a lado com a maçonaria. Há muito fumo. Há muito fumo. Não tenho provas, obviamente. Mas há muito fumo. E quando há muito fumo, pode haver ali qualquer coisa. E todo aquele dinheiro que têm. Como é que um partido recente tem o país todo cheio de autodórios? As pessoas também têm de ter um bocadinho de sentido crítico. Tem de pensar pela sua cabeça, perceber como é que as coisas... Como é que há partidos pequenos que não têm dinheiro, porque não têm subvenção. E há outros que, de repente, aparecem podres de ricos, mais ricos que muitos partidos do sistema. As pessoas têm de pensar nisso. Portanto, só para acabar este tema, que eu estou aqui a falar do PNR e não quero falar de outros partidos, é só para dizer, quem quiser ser enganado, pois seja. Há pessoas que gostam de ser enganadas. Então votem à vontade onde quiserem. Agora, antes de votarem, pensem. O PNR é o único partido nacionalista em Portugal. Não há mais nenhum partido em Portugal que ocupe o espaço do nacionalismo. Que ocupe o espaço da verdadeira direita nacional. Todos os outros 24 partidos inscritos no Tribunal Constitucional, desde o Chega até o MRPP, todos preenchem um espectro político que vai da extrema-esquerda ao centro-direita. Ao centro-direita. Portanto, o PNR é o único em Portugal. Agora, se alguém quiser enganar-se... Repare, nós temos tido muito eleitorado, que é, que pensa como nós, mas ao longo destes anos tem votado útil o CDS. A situação é muito semelhante. É muitíssimo semelhante. São pessoas que pensam muito mais como o PNR. Olha, só para concluir isto, vou-lhe contar um relato que aconteceu comigo em 2011, que é absolutamente desesperante. Foi no dia das eleições, em 2011, eu voto aqui ao pé de casa, na rua da Bela Vista, e eu ia dirigir-me ao local de voto, ia na rua, e um senhor que vinha do outro lado da rua, um senhor que vinha do outro lado da rua, vê-me, atravessa propósito, faz uma grande festa, dá-me um forte para o seu bem, parabéns pela sua luta, concordo consigo, força e tal. E eu, ingenuamente, agradeci, sorridente, então, muito bem, presumo que tenha votado o PNR. É pá, não, pá, não votei, porque vocês são muito pequeninos, não têm hipóteses, votei o CDS, pá, porque vocês não têm hipóteses. Só apeteceu dar-lhe uma cabeçada, como é evidente, porque, repare, são muitas pessoas que pensam como nós, mas são tolas, são tontas, e vão dar o voto, e quem não merece o voto. Tá, mas também por discordar, dar uma cabeçada, espero que seja num sentido figurativo. É claro que é sentido figurativo, eu estou aqui a falar consigo, é evidente, eu disse assim, só apeteceu dar-lhe uma cabeçada, a pessoa tem esse sentimento de ferir por dentro. Tem uma pessoa que nos apoia, que se dá o trabalho de vir dar os parabéns, e depois diz, é pá, não, vocês são muito pequenos, é um desprezo pelo trabalho dos outros, pelo trabalho de quem pensa com nós, no fundo. Portanto, isto só para dizer e terminar este ponto, e encerrar aqui, uma vez por todas, cada um vota onde quer. Mas agora, não se deixem enganar, a pessoa pode-se enganar e não voltar a repetir o engano. Agora, quem quer ser enganado, é porque quer mesmo. Quem quer repetir o engano, é porque quer. Pronto, e depois fica com a sua consciência. 5 de Outubro. Ponto final, muito bem, 5 de Outubro. O PNR... Para mim é o dia mais importante de todos. Porque é do Tratado de Samora, não é por causa da República. É também o dia... 5 de Outubro é o feriado da República, obviamente. Mas é também o Tratado de Samora. Portanto, a celebrarmos, celebraríamos o Tratado de Samora e da Independência de Portugal. Sim, então de Castela. Ora, mas... 5 de Outubro. O PNR, e está isto inscrito nos seus estatutos, não é um partido nem monárquico, nem republicano. Aliás, dentro do PNR, há pessoas monárquicas e há pessoas republicanas. A forma de regime, república ou monarquia, é algo que para nós está em terceiro, quarto plano. Não é algo que seja absolutamente fundamental. Eu digo-lhe aqui, pessoalmente, eu sou monárquico. Eu sou monárquico. Mas, como digo, é algo que está em segundo plano. Na segunda-feira, a seguir ao debate que houve na RTP dos partidos sem representação parlamentar, no final do debate, eu cumprimentei o Gonçalo da Câmara Pereira, porque é um dos que cumprimento nos bastidores. Bom, para já porque é bastante inócuo. Depois, porque socialmente, eu já o conheço dos círculos sociais onde nos movemos e, pois, é um boné-seirão. Mas, então, no final, estávamos de presença de algumas pessoas e eu digo-lhe, é pá, Gonçalo, tu és do PPM, eu não sou PPM, mas eu sou muito mais monárquico do que tu. E ele, com aquele sorriso e tal, é pá, pois és, pois és. Portanto, isto só para dizer que o PNR, não sendo nem monárquico nem republicano, tem nas suas fileiras, para todos os gostos, tem republicanos assumidos e convictos e tem monárquicos assumidos e convictos. Eu sou um monárquico, mas ponho isso em terceiro, quarto plano, como digo. Embora tenha aqui no PNR, desde logo o Presidente do Conselho de Justiça Nacional, que é um monárquico farranho de pés à cabeça. Agora, uma coisa que o PNR defende, que é uma nova Constituição, porque esta Constituição não serve Portugal nem os portugueses, é uma autêntica camisa de forças ao desenvolvimento nacional. E uma das coisas, defendemos uma Constituição que permita referendar o próprio regime, a forma de regime, porque hoje em dia não é permitido isso. Poder haver um referendo que deixe que o povo escolha, sequer numa monarquia, sequer numa república. Porque em Portugal existe um certo sentimento monárquico numa considerável franja da sociedade. e acho que seria muito interessante haver esse referendo. Passar a palavra às pessoas. Esta Constituição não permite. 25 de Abril e 25 de Novembro? 25 de Abril foi a maior traição à pátria. Mas se não fosse 25 de Abril, o PNR não podia existir? Eu não percebo a parada que houvesse o PNR. Se estivéssemos a 24 de Abril, não era preciso haver PNR. Mas, olha, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, ao Cláudio. Vamos aqui falar, porque estamos a falar à vontade. É um colóquio. Aliás, está a ser muito agradável. Mas importa dizer o seguinte, para as pessoas lá em casa, o 25 de Abril já não diz nada a ninguém. A maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, já nasceu depois do 25 de Abril, já não diz rigorosa nem de nada. É, mas é por isso que o 25 de Abril existe o podcast. Eu bem, sei. Não, o podcast não existia antes, porque não havia tecnologia, nem havia internet. Sim, mas também havia censura e, portanto, eu não podia dizer aquilo que eu vou querer estar. Hoje em dia há censura. Há censura, mas é uma censura escolhida por critérios editoriais, não é? Chama-se que me muda. Pronto, vamos lá, vamos lá. Eu aqui, o editor sou eu, não é? Portanto, eu é que te digo o que quero. Faz o que quero, faz muito bem. Portanto, digo o que quero, não é? Claro, e deixe-me, então, também registre essa parte da censura. Então, só para dizer que o 25 de Abril já não diz nada de concreto. É uma água que já passou, essa água já passou e, por isso, isso já não está em causa. As pessoas vivem no sistema que vivem, vivem neste regime. E, portanto, há quem goste e há quem não goste. Ele nasceu o 25 de Abril, de facto. Isso remete-me aos tempos de quando eu era jovem, muito mais jovem que o Cláudio, e os meus avós, quer o avô paterno, quer o materno, eram ambos monárquicos. E, para eles, 5 de Outubro, até a história havia eu falar em 5 de Outubro. Para nós, jovens, já não me dizia nada. Nada. Porque, quer dizer, é uma coisa... Bem, sei que foi esse dia que instaurou a República, mas já não me dizia nada porque nós não conhecemos outra realidade. Portanto, este é só um ponto para as pessoas perceberem. O 25 de Abril já não aquece nem arrefece. Já está, já está. Agora, se me está a perguntar o que é que representa, para mim, a maior traição à pátria, talvez, de toda a história, equiparável só a 1580, à altura dos Felipes, à altura da unificação com a Espanha, equiparável a 1380, eu disse, não, 580, em 1383, 85, da crise que levou a Alge Barrota e ao começo da 2ª Dinastia, mas o 25 de Abril mutilou 500 anos de história, 500 anos de história do Império e fez uma entrega absolutamente vergonhosa do ultramar, provocando o genocídio de populações inteiras, como é o caso de Timor, como as guerras se dizem igual em Moçambique, como o drama dos retornados, dos espoliados do ultramar, portanto, foi a página, bom, fora, o facto de ter levado à desgraça aqui a metrópole, a pátria-mãe, nos tempos do Prec, e por causa disso, depois teve que vir o resgate, o primeiro resgate, o primeiro e o segundo, e agora é que foi o terceiro, mas na altura foram muito seguidos o primeiro e o segundo resgate. Quanto à censura que me fala, e agora também não querendo falar mais do passado, porque o que interessa para o PNR é este dia, hoje, é o presente e é o futuro, quanto à censura, é só para dizer o seguinte, é que antigamente, antes do 25 de Abril, havia censura, havia, era assumida, havia um organismo nacional de censura, e as pessoas sabiam com que linhas coziam, essa censura incidia sobre espetáculos e comunicação social, e geralmente o que faziam é que cortavam, cortavam partes, mas não, mas não eliminavam tudo, cortavam partes, e as pessoas sabiam perfeitamente, isto, há uma censura, isto pode-se dizer, isto não pode dizer, hoje em dia, fantasia imensa, não se podia dizer nada, não é verdade, hoje em dia, há uma censura que é mil vezes pior, porque é arbitrária, porque depende dos interesses instalados, geralmente, interesses capitalistas, interesses ideológicos, escardistas, e é tão cínica que eles não chamam censura, mas é uma censura, eles chamam critérios editoriais, ora, batatas, quer dizer, isso é igualzinho ao que era no passado, só que antes chamava-se censura e hoje chamam-se critérios editoriais, eles dão voz a quem querem, não dão a quem não querem, e o PNR é a maior vítima desses critérios editoriais, dessa censura, portanto, não venham a tirar a área para os olhos das pessoas, a dizerem que hoje em dia há uma grande liberdade de expressão, que há a liberdade disto e daquilo, quando não há. Bom, mas tens mais alternativos à internet. Graças a Deus, porque se fosse só pela comunicação social, institucional, normal, estávamos desgraçados, a internet, e mesmo da internet há uma coisa que é absolutamente infernal, que é horrível, que é o Facebook, que é um verdadeiro nojo. Eu, desde há um ano e meio a esta parte, passo dois terços ou três quartos o tempo bloqueado, causando-me um transtorno terrível. Eu estou bloqueado desde o dia 10 de setembro e nesta altura que precisaria imenso estar a fazer partilhas na minha página de político, não estou a falar do meu perfil pessoal, daquele perfil em termos dos amigos e que dizemos umas larachas, estou a falar da página de político. Causa-me um transtorno total, um prejuízo total, estar bloqueado e passo a vida bloqueado. Mas eu penso o bloqueio se houver linguagem agressiva e denúncias. A linguagem agressiva para eles, qualquer um pode dizer o que quiser, do que quiser. Toca-se a dois temas, que é agenda LGBT ou Islão, pumba, vem logo o bloqueio. É a linguagem de ódio, é pronto, isso é... Repare, hoje em dia também há a pior das ditaduras, que é a ditadura do pensamento único obrigatório, do politicamente correto. e essa... Isso é o politicamente correto, é coisa que eu não sou. Pronto, faz muito bem pensar pela sua cabeça. Porque é uma autêntica ditadura, eles impõem um pensamento. Quem pensa assim muito bem tem a liberdade de dizer o que quiser. Quem pensa ao contrário, eles criam uma espécie de umas palavras mordaça, é o índex, é uma inquisição do marxismo cultural e essas palavras mordaça justamente é acusar o opositor de discurso de ódio, intolerância, retrógrado. Eles vão dizendo isso tudo. É uma maneira de delimitar, de intimidar, de atirar para um gueto quem não pensa como eles. Ora, isto é uma perfeita ditadura. Enfim, mas dentro da internet depois já há espaços fantásticos como o Twitter, por exemplo, eu hoje em dia uso mais o Twitter por causa disso mesmo. Pronto. Obviamente que eu celebro o 25 de Abril, para mim o 25 de Abril é um dia muito importante, sendo de outra história, portanto, para mim é impensável componentes caírem no vazio, daí que eu também faço muitas críticas por não houver uma maior festividade daquilo que é o 1 de Dezembro, o 1º de Dezembro, aliás, no episódio, se não me engano, número 15, falo justamente com o doutor Jair Ribeiro Castro, que é o presidente do movimento do 1º de Dezembro e falamos de todos os todos os feriados e porque cá uns são santificados e outros são diabolizados. Daí haver sempre esta dicotomia do 25 de Abril e o 25 de Novembro e para mim não faz sentido falar-se do 25 de Abril sem se falar do 25 de Novembro e não faz sentido falarmos do 25 de Novembro sem falarmos do 25 de Abril. Da mesma forma que nesta componente, não vamos falar neste episódio, quem sabe um dia chamarem para debate, mas para mim não se pode falar do 25 de Abril sem Salazar, da mesma forma que não se pode falar do 25 de Abril. O ponto aqui é este. Mas é o que eu estou a dizer, é um ponto que poderíamos falar porque o podcast quer fazer um episódio sobre a criação do Museu de Salazar, portanto, teríamos certamente um espaço destinado para isso. Claro, eu agradeço muito essa abertura. Eu, aliás, lamento que o serviço público de televisão à RTP, eu não estou a falar já só para mim, estou a falar para os partidos sem representação para lamentar. É lamentável que não proporcionem que os dirigentes desses vários partidos não tenham voz, vá, uma vez que seja por mês, num telejornal em horário nobre a fazer comentário da atualidade, algo assim. porque são tão escassas as possibilidades que nós temos, que eu tenho em concreto, de estar na comunicação social ou, neste caso, no podcast. É tão raro, tão raro, que, por um lado, temos uma ânsia imensa de passar a nossa mensagem, mas, por outro lado, existem tantos temas tão interessantes para se falar, nem que seja só do ponto de vista cultural, e esse do Museu de Salazar, do nosso passado recente, são temas muitíssimo interessantes e poderíamos estar aqui um dia em que eu quero falar. Eu acho que são assuntos que devem ser mais batidos do ponto de vista da comunidade de história e não tanto politizados. Claro. Enfim, esta coisa toda do Museu das Viagens, que já foi falada, inclusive, neste podcast, quando foi o episódio do PAN. E o episódio do PAN é um caso paradigmático, que eu quero aqui chamar outra vez a coação, pelo facto dessa censura que são instituídos pelos mídias. E eu também sou muitas vezes alvo dessa censura, porque penso fora da caixa, porque este podcast acerta todas as eleições, portanto, quando eu digo que uma coisa vai acontecer, ela acontece. Diga que eu vou ser eleito deputado, então? Não. Não digo por uma questão de convicção, pessoal. Não votaria no PNR, posso dizer, desde já. Nada contra si, mas não é de ilogia será a iniciativa liberal em primeiro plano e em segundo plano o livre. Espetos totalmente diferentes, maneiras de estar e maneiras de falar totalmente diferentes e com possibilidades totalmente diferentes. Mas aqui o ponto é que justamente quando foi este episódio do PAN, passo o plenagem, fui parar ao Polígrafo SIC. Portanto, passando ao Polígrafo SIC, o Bernardo Ferrão, do Expresso, referenciou-se, referenciou ao podcast, a esta temática do podcast, como uma polémica criada num podcast. Custa um pouco às vezes dizer que é o podcast conversa, o maior podcast político em Portugal, porque todos nós sabemos que, quer se queira, quer não, és as formas de comunicação social, e daí eu falo muitas vezes da componente do Facebook, do Twitter, do Instagram, das redes sociais, a internet no seu geral, tem toda uma outra dinâmica. Eu não criei este podcast para fazer concorrência à SIC ou à TV, longe disso, porque eu sei que num médio, num curto, médio prazo, tal nunca será possível e também não estou a ver isto num longo prazo. Mas, aquilo que nós olhamos para as realidades dos outros países, no caso da América, estes soundbites, estes problemas que aconteceu com o meu podcast de o convidado ficar encavacado, por assim dizer, e foi uma pergunta tão simples quanto o salário mínimo nacional, portanto, não é uma pergunta de rasteira, de incongruência ideológica, é uma coisa tão simples se eu lhe perguntar assim, está no programa, o que é que o PNR requer de salário mínimo nacional? Aumentar 50 euros apenas. Portanto, 650 euros total, é isso? Pronto. Por isso que eu estou a dizer, é uma pergunta sem rasteira, não é? Portanto, muito direta e aquilo que todos os partidos quando abordam as pessoas é que queremos baixar os impostos e queremos aumentar o salário mínimo nacional. Isto nos Estados Unidos é muito abertura. Deixe-me só fazer um parênteses, porque quando digo em 50 euros apenas, eles vão pensar, este tipo de pressão dos animais não querem aumentar mais. Não é que nós queremos aumentar o poder de compra das pessoas, mas não é pela via do salário, é pela via da baixa dos impostos, porque se baixarmos o IVA, claramente, até o teto máximo de 19%, estamos a aumentar o poder de compra das pessoas. Se subirmos demasiado os salários, vamos obrigar a subir os preços gerais de tudo, porque depois as empresas para pagar aos funcionários têm de subir os preços dos seus serviços e bens produzidos. E ficamos na mesma. Pronto. Continuando. É só para dizer isso. Sim, sim, claro. Portanto, há um aumento do salário, mas depois... Mas, oh, claro, disse-me que referiram um podcast e não enxeram o nome. Sim. Isso é censura. Sabe que o PNR muitas vezes é referido em programas de comentários na televisão e referem-se a nós sem dizer um nome. Parece que têm nojo ou que têm ódio e nós somos muito vítima disso. Outra situação que aparece muito e eu não acho que seja só incompetência e é mesmo maldade, muitas vezes aparece nos jornais quando falam de nós e quase sempre na terceira pessoa, não é na primeira, eles falam de nós, dizem o que querem de nós mas não nos perguntam e dizem PRN. É mesmo para não pôr lá PNR. Essa é uma das razões pelas quais também queremos mudar o nome agora a seguir às eleições. E vão mudar para qual já agora? Ou o que é que está em cima da mesa de possibilidades? Eu não vou dizer aqui mas eu explico-lhe porquê. Porque nós temos um nome. Temos um nome, já decidimos, foi exatamente há um ano, por altura da reentrada política do ano passado, decidimos mudar de nome, mas decidimos fazê-lo só depois deste ano de eleições porque senão ia ser uma virante confusão. E portanto, na altura de mudar de nome, por causa dessas situações e porque é mais um passo de transformação, de crescimento, de amadurecimento do partido. Não vamos abdicar do símbolo da chama, porque isso para nós a chama é... Portanto, mantém-se o mesmo. A chama, mas com outro estilo, mas a libra vermelha. E vamos mudar o nome. Nós temos um nome. Temos já o nome definido nessa altura. Mas como estamos abertos a melhores e novas sugestões, pode haver, às vezes pode haver. Por isso que estava a turma, já tem algum... Temos um garantido. Mas vamos abrir um concurso a seguir às eleições, dê-nos ideia de um novo nome para o PNR. E às vezes pode aparecer algum nome extraordinário e que não nos tenha ocorrido. Se não aparecer nenhum nome extraordinário, ficamos com aquilo que temos, como não vou dizer agora, que é para voltar a inquinar as coisas. Bom, se abrirem aí à população, certamente haverão sugestões de partido fascista. Olha, eu só levantei a ponta do Vé uma vez no Twitter já há uns meses a dizer que íamos mudar e que íamos abrir. E no Twitter eu divirto imenso, porque eu gosto imenso do sentido do humor, muito. E costumo dizer sempre, para mim, humor e arte não têm ideologia. São transversais. Eu, por exemplo, devo dizer que aprecio imensamente o humor do Ricardo Arousa Pereira. E é um homem que está nos meus antípodos, que sei que... No item do Bloco de Esquerda? Eu não sei se ele... Eu acho que ele era do Bloco de Esquerda. Pelo menos era do Livre. Eu acho que era para ele... Mas para os próximos. Ou pelo menos participou no Congresso de Esquerda. Isso acredito. É daquela área. Isso é que ele antipatiza comigo. Mas eu sou imensamente apreciador do... Sempre fui um fã incondicional do esgato de Florente e do humor dele. Isto só para dizer que eu aprecio muito o humor que há no Twitter. Farto-me de rir. Exceto quando são os opositores quando são só apenas e somente javardos, selvagens, mal-cariados, agressivos. Mas há imensos que estão nos antipatias e que têm imenso humor. E quando eu disse isso houve logo algum que diz Oh, Presidente, porquê é que não chama Partido Nacional Socialista do Trabalhador Português? Que é uma alusão à ANS. Oh, o nazi. Pronto. Eu rimo com essas palhaçadas. O Twitter é um campo livre e aberto e francamente simpático. Ainda aparecerá um Bolsonaro a dizer que vocês são de esquerda? Já nos tem acusado de ser esquerdistas. Por isso que eu estou a dizer? A polémica também do Bolsonaro a dizer que o Partido Nacional é de esquerda porque tem esse componente do socialista. Há muita gente que diz que nós somos socialistas e há coisa que nós não somos é socialistas ou nos desprezamos do socialismo. Mas há muita gente que acha que a nossa política económica é muito socialista. Não é. É social. Não é socialista. Aliás, o PNR despreza o socialismo. O socialismo é igual a subsídio à dependência é igual a Estado omnipresente é igual a falência a corrupção e portanto nós não somos socialistas claramente. Somos sim sociais. Para nós importa muito a justiça social. São as duas grandes vertentes da nossa ideia da nossa mundivisão de Estado. É um Estado nacional e um Estado social. O Estado nacional que permite garantir a nossa soberania a maior possível porque ninguém vive sozinho no mundo todas as pessoas dependem umas das outras e as nações dependem umas das outras mas compete ao Estado garantir a maior soberania possível em cada momento da história permitindo a maior liberdade possível nas suas alianças. Quanto menos soberania se tem mais refém se fica dos ditanos a ganhos. Então deixa de ser a massa que cometemos nos regimes fascistas para ser o indivíduo? É isso? É que no fascismo temos o Estado presente. Temos o Estado que controla tudo e centraliza tudo. Também temos a questão da corrupção. Mil e uma coisas. Por isso que eu estou a dizer qual é que é a coisa de diferença entre muitas vezes vamos ser sinceros extremo esquerdo e extremo direita extremos tocam-se e para mim são exatamente a mesma coisa mudam é a forma de lá chegar. Vamos lá ver. Stalin e Hitler mataram quase o mesmo número. Stalin muito mais. Mas oh Cláudio esse lugar comum que me está a dizer que é o extremo tocam-se tudo isso são frases feitas do ponto de vista da geometria ou da matemática os extremos não se tocam estão mais distantes mas isso são lugares comuns e eu nem sequer mas o mundo é redondo certo? Não é quadrado. O mundo é redondo é verdade. Mas eu nem sequer estamos aqui eu não estou para aqui a competir com com colocações no espectro se é a extrema esquerda ou seja não estou a competir com isso. Apenas o PNR é o que é e defende um Estado um Estado que seja nacional isto é que esteja presente onde é essencial estar para garantir a soberania da nação e o bem-estar da população e portanto tem de ser um Estado que seja firme nessa luta ou seja por exemplo se fosse um Estado nacionalista PNR sairíamos logo do Pacto Global para a Migração reporíamos as fronteiras revogaríamos logo o cordão ortográfico mas primeiro para pôr em fronteiras tinha sido a União Europeia não dentro da União Europeia pode-se sair do espaço Schengen e repare que o PNR pelo PNR nunca estaríamos na União Europeia nem tampouco na moeda única só que nós não somos irresponsáveis como alguns partidos de extrema esquerda que é não pagamos saímos isso é uma estupidez é impossível chegámos a um tal ponto enfiar-nos num tal buraco que hoje em dia é impossível sair da União Europeia é impossível não há hipóteses não temos meios nem tampouco sequer da moeda única do euro mas o mal está feito nós temos agora é de criar objetivos designios nacionais para reerguermos a nossa produção nacional para recuperarmos parte da autonomia perdida recuperarmos aquilo que é possível recuperar salvar o que ainda possa ser salvo porque o mundo é evolutivo nada fica estático e estagnado a própria União Europeia há de colapsar mais dia menos dia neste momento não vale a pena estamos a falar em seguida da União Europeia é pontacente mas compete ao Estado como dizia garantir a maior soberania nacional a cada momento e uma das coisas que compete ao Estado é justamente regular e estar presente não é preciso ser o proprietário pode haver propriedade privada mas tem de regular e estar presente em tudo aquilo que sejam os setores vitais para a nação desde logo os recursos naturais as energias porque se que em mãos de privados repara não faz sentido nenhum que a eletricidade em Portugal esteja em mãos chinesas que os aeroportos estejam em mãos francesas que a banca esteja em mãos em mãos angolanas quer dizer é a própria nação que tem de controlar todos estes setores vitais pelo menos setores chave exatamente e depois aliás o que vai contra a própria questão da União Europeia de que não pode haver e isto foi um problema levantado porque se queria comprar a EDP os chineses queriam comprar a EDP e portanto havia um problema que como nós temos a China é o Partido Comunista e portanto o Partido Comunista só as pessoas ligadas ao Partido Comunista que podem fazer os negócios como é óbvio mas aqui para todos os efeitos seria um Estado a ser propriedade da eletricidade de outro Estado isto foi um problema levantado pela Tree Gorgeous na altura este ano que queriam comprar a EDP é evidente que isso depois permite toda a espécie de excesso e abusos e repara uma coisa esta sanha de privatizações também exagerada este liberalismo selvagem há de levar a que em nome do lucro em nome desta mentalidade economicista se faça tudo se faça tudo qualquer dia eu não me admiro mas a sério eu não estou aqui a ironizar não me admiro que um dia privatize as praias há porque é sempre o argumento não porque os privados depois vão cuidar das praias vão tratar de tudo e as pessoas têm de pagar para ingressar numa praia e portanto a Câmara Municipal de Souza já quase que faz isso na Rábida pronto é natural isto basta ler os sinais e percebemos que tudo vai evoluir para aí e não pode acontecer há coisas que não podem estar em mãos de privados portanto eu não sei até que acusem o PNR de dizer tendências socialistas nós não temos somos é nacionais e por isso o nacionalismo não é compatível com o liberalismo não é compatível somos sim sociais porque para nós a justiça social é algo absolutamente fundamental o Estado dizia eu tenho de estar presente onde deve estar e tem de se retirar de onde não deve estar e infelizmente é onde está hoje em dia porque é um Estado omnipresente socialista e que mete-se em tudo e por isso é que anda a sufocar desde há muitos anos os desgraçados dos portugueses que trabalham que sustentam este país e que levam por dentro do país e as micro pequenas e médias empresas que são completamente massacradas pelo Estado que este é um Estado goloso gordo que cai em cima de tudo quanto mexe vêem aqui que há algo a mexer que podem sacar pum que há algo em cima e portanto o Estado tem que se retirar e dar espaço à iniciativa privada e respeitar a propriedade privada o Estado tem que se retirar de algo que é fundamental que é a educação e transmissão dos valores às crianças e aos jovens Portanto isso já entra na parte do vosso programa Portanto vamos partir já para aquilo que são as vossas propostas que vocês têm portanto para além daquilo que já falámos aqui portanto o aumento dos 50 euros do salário mínimo emocional com a descida para 19% do IVA que outras linhas programáticas é que o PNR tem certamente não será dar cabeçadas em homossexuais imigrantes chiganos não é assim de género permita-me aqui a provocação é assim provoca à vontade mas é que com essas brincadeiras é o que as pessoas pensam às tantas não há nada o PNR o papel do podcast também é separar aquilo que é o ruído daquilo que são os factos e portanto perceba que eu também estou aqui numa postura de eleitor e fazer papel de advogado de acto também tem que fazer as perguntas difíceis não é? eu prefiro as perguntas difíceis porque essas são justamente aquelas que permitem escolher as pessoas e portanto só com o que acabou de dizer temos aqui mais uma vez pano para mangas então deixe-me procurar ser estruturado primeira coisa falámos então de poder de compra não vale a pena como eu disse mas quero frisar melhor não vale a pena estamos a subir salários como pretendem alguns partidos para 900 euros salário mínimo para 1000 euros salário mínimo por uma razão as empresas portuguesas as micro pequenas e médias empresas não têm margens de lucro vivem completamente no limiar da sobrevivência os seus patrões são pessoas que trabalham arduamente e têm que ao final do mês garantir o salário para os seus funcionários ora se o salário mínimo for 1000 euros por exemplo isso significa que para a empresa é cerca de 1500 euros que custa cada posto de trabalho por causa dos impostos duas uma ou isso vai levar muitas empresas à falência e portanto esses empregos que vão ser perdidos ou isso vai obrigar as empresas depois a subir o preço dos seus produtos ou serviços e por isso é que é tudo a mesma as pessoas aumentaram o salário mas aumentou o custo de vida onde é preciso melhorar o custo de vida é claramente na vertente dos impostos Portugal tem a maior carga fiscal sempre em impostos diretos e indiretos é no IRS é no IRC é no IVA é no IMI é nos impostos propõem o IMI0 não é? O PNR sempre desde que começamos a participar em eleições autárquicas desde 2007 nas intercalares de Lisboa que o PNR sempre defendeu está nos nossos programas não haver IMI para habitação própria ou seja o IMI se o Cláudio tiver duas casas porque tem uma casa para negócio para arrendar ou tem uma casa de férias aí sim agora para a sua habitação chamada de primeira habitação a primeira habitação não até porque isso é algo que vai contra o próprio espírito da Constituição e digo e repito aqui eu não gosto desta Constituição mas é a que temos e também me chateia a ver coisas que são incongruências e se a Constituição consagra como direito inalienável e fundamental o direito à habitação não faz o menor sentido que depois se cobre um imposto sobre um direito então se o Cláudio tem direito à vida não vai pagar um imposto por estar vivo isso é um absurdo qualquer dia cobram impostos impostos por tudo e por nada imposto sobre respiração quer dizer agora estou a brincar mas sim 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 mas eu também nunca percebi porque é que eu tenho que pagar impostos sobre coisas que eu adquiro basicamente eu tenho um carro e não tenho um carro exatamente eu tenho que pagar para ter o carro não faz sentido e já nem vou nessa perspectiva também uma perspectiva fiscal absurda mas eu estou a falar já eu estou a falar apenas e ainda à raiz da questão uma questão de dignidade a pessoa se tem direito à habitação porque vai pagar sobre ela não faz sentido fora os agravamentos que ainda existem fora tudo para mim não faz sentido que se agrave o IMI por a casa estar degradada aqui a questão tem que se muitas vezes e eu pergunto muitas vezes ok a casa está degradada porquê? porque a pessoa quer viver numa casa degradada ou porque não tem capacidades de manter para mim a coisa por não e as pessoas com mais dificuldade acabam por ser mais penalizadas é sempre a mesma coisa é mesmo um drama que se passa nas grandes cidades Lisboa Porto Braga que é as pessoas que vivem na periferia das cidades são sempre as mais penalizadas são as que levam com mais horas de trânsito nas filas de automóveis gastam mais combustível perdem mais tempo e isto não é qualidade de vida e depois ainda querem que essas pessoas cheguem a Lisboa e não venham com o carro deixem o carro na periferia e utilizem transportes públicos que são péssimos quer dizer em vez de facilitarem a vida essas pessoas que já têm a vida complicada ainda lhes querem agravar mais a vida ou seja não deixem o carro lá fora num parque apanham o transporte e depois há greve e depois vão a transportes é terrível está tudo ao contrário está tudo ao contrário mas portanto encerrando este tema dos impostos minhas programáticas é só por aí mas deixe-me só dizer uma coisa que é muito importante antes de chegar à família e perguntam lá em casa então mas vocês querem baixar os impostos todos como é que o Estado depois vai buscar receitas onde é que vai buscar dinheiro para sustentar para sustentar as necessidades do país pois é muito simples é que nós queremos cortar as gorduras de Estado este Estado é um Estado muito gordo que se alimenta a si próprio com só metade dos recursos nacionais só para se alimentar a si próprio um português que trabalha e que paga os seus impostos passa quase metade do ano a trabalhar só para pagar impostos e outra metade do ano a trabalhar para si ora e mais uma questão dos impostos tão caros é que impostos tão altos levam muitas vezes ao mercado paralelo porque repara uma coisa o Cláudio vai pagar um serviço ou comprar um bem vai levar o seu carro a arranjar e vai pagar uma fatura de mil euros ainda vai ter que pagar mil e duzentos e trinta euros por causa do IVA a 23% muitas pessoas dizem é pá abata-me aí ponha só 500 euros pago e isso provoca isso é transversal toda a gente o faz sim e portanto isso é uma estupidez até porque o Estado perde dinheiro está a fomentar o mercado paralelo está a fomentar a fuga aos impostos está a fomentar a fuga de divisas para o estrangeiro e portanto tudo isto dos impostos tem de se baixar onde é que vamos buscar dinheiro para resolver isso para já todo o país ganhava outra dinâmica económica a economia começava a rolar naturalmente e além disso íamos cortar em todos os gastos inúteis o Estado só nestas últimas décadas o Estado queimou quase 25 mil milhões de euros a injetar dinheiro na banca por causa dos negócios ruinosos fraudulentos corruptos levados a cabo por essa banca em promiscuidade com o poder político o poder local 30 por uma linha os donos disto tudo os donos disto tudo por isso o dinheiro existe não venham cá com conversa fiada que não há dinheiro que o Estado não tem dinheiro depois cortar drasticamente em todos os privilégios políticos é absurdo que se uma pessoa qualquer o comum trabalhador ganha o seu salário ponto final porque é que o político há de ganhar o salário e ajudas de custo e ajudas para transporte e ajuda de deslocação e de habitação quer dizer se o polícia ou o professor de um sítio qualquer do país é colocado em outro sítio ninguém lhe vai pagar as ajudas de custo de casa e as ajudas de transporte mas o senhor deputado já pode ter isso é absolutamente chocante é um insulto e portanto repare cortar em todas as mereces dos políticos cortar no dinheiro que se gasta nos subsídios a quem faz do subsídio modo de vida nomeadamente já vamos falar disso a imigração invasora cortar em todos os institutos e fundações e associações inúteis para o mundo dos portugueses mas úteis apenas para algumas agendas bem estamos a falar de centenas de milhões de euros anuais portanto dá para baixar os impostos e dá para alavancar o nível de vida das pessoas então queria falar agora de mais dois temas família e imigração quero começar por onde? eu agora estou já me como é que estou a conduzir? bem não sei a quem é que você daria a primeira cabeçada a um imigrante ou a um homossexual? eu já lhe disse que a cabeçada é um sentimento normal de alguém que está a espumar por dentro nós somos pessoas de senso comum nada indica que eu não posso estar a espumar também por dentro neste momento pois não mas se estivesse a espumar garanto-lhe que nem sequer vinha a entrevistar-me isso é verdade ou eu posso ter um grande autocontrole que às vezes com alguns convidados esse autocontrole falha mas se estiver aflito diga-me que paramos à entrevista não estamos tranquilos enquanto me for respondendo às coisas ok e eu achar que as respostas são satisfatórias não do ponto de vista de estarem certas ou erradas mas no sentido de ser implausível e ser para não andar aqui com o não sei não responde e andar às voltas pronto olha já agora com toda a humildade se há coisas que não sabemos dizemos que não sabemos há certos números que não temos certos dossiês que não conhecemos profundamente nem nós nem ninguém só as pessoas que estão na posse deles e mesmo assim muitos não conhecem aquilo que eu critico é quando alguém traz uma ideia e me responde bom, mas isso é para o futuro não me tragam para agora se não me conseguem é que eu prefiro que me digam ok, nós queremos acabar por exemplo com o lítio que é uma questão que está na ordem do dia e prefiro que me digam ok, queremos acabar mas o que é que vem de solução? pá, a ideia é daqui a 5 anos 10 anos no máximo haver esta alternativa assim agora, não é falarem-me como foi o caso do hidrogênio em que o hidrogênio simplesmente não é possível pormos numa bateria a Nissan o grupo Nissan-Renault há uns anos portanto nós sabemos que a Nissan e a Renault lideram o mercado das baterias e dos veículos elétricos do ponto de vista das vendas não do ponto de vista do avanço mais tecnológico porque isso será obviamente até a Tesla mas a Nissan quis um dia fazer baterias de hidrogênio e a questão é que o carro para ter a proteção toda contra o hidrogênio o carro iria pesar mais uma tonelada ora, aquilo que nós sabemos é que os carros elétricos são por norma ligeiros são mais leves do que qualquer outro combustível porque senão a bateria vai abaixo mesmo até os próprios carrinhos de brincar elétricos são assim que são mais leves a bateria dura mais tempo e portanto falar de bateria de hidrogênio é uma irresponsabilidade que até uma pessoa de história sabe sim, sim mas repare que no campo da ciência e eu já gravei um episódio dentro de um Tesla e o podcast foi convidado para participar no salão de carros elétricos há dois anos atrás em que experimentei vários carros elétricos sim, sim mas no campo da ciência muitas vezes a teoria está correta não há uns meios para levar à prática aliás basta ver que carros elétricos já estão consumidos desde o início do século XX não havia meios tecnológicos para que fosse viável ou comercializável basta ver que Leonardo da Vinci já tinha idealizado o tanque de guerra o helicóptero não tinha meios para o construir uma coisa é a teoria portanto isso do hidrogênio é a teoria mas não há meios portanto talvez um dia possa existir mas então qual era a questão pela qual queria começar família imigração ou para onde quiser pronto então vamos lá à questão da imigração o PNR sempre que fala na primeira pessoa pode dizer isto e explicar isto às pessoas o problema é que quando falam do PNR dizem as barbaridades que querem então o PNR nada tem contra a imigração que sempre existiu que é a imigração normal faz parte do ser humano deslocar-se a minha família e pronto eu já fui imigrante no Brasil essa imigração residual é normal sempre existiu é uma imigração residual não estamos a falar de invasões portanto que imigração é essa que nós não nos importamos e até achamos boa é aquela que seja uma mais-valia para o país o Cláudio em sua casa gostará de ter amigos que vão confraterizar consigo precisam de uma mais-valia que lhe vão proporcionar um bom momento agradável de conversa não vai querer meter em casa um bandido não é conveniente porque vai ficar sem nada se calhar sem a roupa do corpo e por isso é normal que as pessoas dentro da sua casa metam quem lhes interessa e não queiram meter quem não interessa e têm a porta fechada portanto há imigração que efetivamente é boa qual é a imigração boa essa é aquela que é vem para cá para quê vem para trabalhar sim tem posto de trabalho tenho partilha da nossa cultura partilha e se não tiver mas vem cá para arranjar deve ser o Estado a garantir isso não se vem cá para arranjar deve dar um tempo para arranjar e se não conseguir volta para trás porque isso é que é o normal e voltamos sempre ao mesmo quando eu fui para o Brasil os meus pais não foram pedir casa nem subsídio não foram pedir nada vão para a luta e quando foram para lá já tinha o meu pai já tinha um emprego um parque um emprego assegurado e depois fomos à luta por uma melhor condição de vida arranjámos uma casa depois arranjámos outra sujeitámos eu quando estava no Brasil fazia um esforço por falar com o sotaque brasileiro ou seja em Roma ser romano a pessoa não pode chegar lá a língua o português é uma língua muito fechada e o português no Brasil é muito mais aberta eles pronunciam as sílabas eu compreendo para um brasileiro o português é quase imperceptível que é tudo muito comemos as sílabas e logo eu tenho uma má dicção mas isso é uma coisa que eu nunca percebi já falei com muitos brasileiros eu digo bem eu não consigo perceber também não consigo perceber como é que os espanhóis não nos compreendem a nós nós compreendemos os espanhóis e nós compreendemos os brasileiros mas os brasileiros não nos compreendem a nós eu consigo porque repara uma coisa eu vou lhe dar só um exemplo em Espanha há uma palavra igualzinha à portuguesa elefante escreve-se exatamente igual e-l-e-n-f-a-n-t-e-s os espanhóis pronunciam todas as vogais todas dizem elefante é um elefante nós dizemos elefante qual é a semelhança? nós dizemos il com i-l fant f-a-n-t elefante o espanhol não percebe eu compreendo que não percebem que não percebam compreendo nós também quando émos para o norte e quando émos para o sul do nosso país há impressas mas compreendemos caramba está bem mas olha se eles estão mas eu às vezes acho que os portugueses têm uma capacidade sobrenatural de se compreender eu amo este povo amo este país e acho que eu amo não é por ser melhor ou ser pior é porque é meu e temos muitos defeitos e temos muitas virtudes o português tem imensos defeitos imensos mas também tem imensas virtudes e uma delas é essa somos uns desembaraçados e uns desarrascados outros não são o brasileiro se calhar não tem essa virtude tem esse defeito não é péssimo em línguas eu também sou péssimo em línguas tem essa perceção por acaso tem a perceção que eles são bons em línguas já tenho melhorado mas eu vivi lá e realmente são males em línguas a educação também mudou imenso a educação mudou e o mundo mudou e a internet e os filmes e tudo ajuda muito embora lá seja tudo dobrado mas o brasileiro é mau em línguas é mau a perceber de facto mas é muito melhor que nós por exemplo em sentido de humor e alegria uma das coisas que eu senti o choque que sentia eu ir de Portugal para o Brasil foi houve um choque muito grande que sentia em muitos aspectos nomeadamente as assimetrias sociais que há no Brasil do pior ao melhor mas vamos voltar à imigração eu estou a falar no fundo estou a falar do mesmo tema sim adaptámos e tivemos que viver segundo as regras o Brasil não ser ali um corpo estranho e o mesmo se espera dos brasileiros que vêm para cá e há imensos brasileiros cá que são encantadores são fantásticos até porque em Portugal a maior parte dos brasileiros vota Bolsonaro e isso diz tudo fala de uma mentalidade os brasileiros que estão cá aqueles escardistas é do pior que há Portugal foi o único país na União Europeia que votou Bolsonaro pronto isso também poderá dizer de muita coisa nós temos cá eu conheço muitos brasileiros cá e é muito boa gente os brasileiros cá que são má gente são os escardistas justamente esses com muito gosto deviam receber um bilhete de volta e o Brasil que os ature e o Brasil que os ature essas Lucélia Santos e essa gente essa gente que vem para cá dizer mal do seu próprio país faz muita confusão voltando à migração então há uma frase dita regrajada por o pessoal mais ligado à direita que é comunista feliz em países capitalistas mas é mesmo é absolutamente inacreditável como é que essa gente há uma frase feita mas acho que se aplica aqui que sai do Brasil e depois vai para os Estados Unidos dizem mal do Trump e vão para lá dizem mal de alguns países europeus e vêm para cá vão mas é para Cuba vão lá para Cuba a ver se são felizes ou vão para a Correia do Norte ou Venezuela para a Venezuela pronto mas pronto mas são outros 500 então a imigração eu penso que para a PNR é isto é leis de restrição à imigração só vem para cá quem nos interessa e não vem para cá quem não nos interessa e depois dos que já cá estão o grande drama é que muita gente não consegue em imigrantes pessoas que na verdade são imigrantes só que já lhes deram o bilhete de entidade português é só o BI eles não são portugueses e por isso o PNR defende a mudança da lei da nacionalidade isso é que importa no outro dia no debate dos partidos sem representação parlamentar eu estava ao lado da Joacinda do Livre e uma das propostas deles é dar logo nacionalidade portuguesa a qualquer imigrante venha para cá isso é um crime isso é um suicídio isso é uma afronta na Itália é preciso saber se uma parte importante da construção italiana para ter nacionalidade e mais do que a construção que isso até para mim é o de sumendos é a língua é a história é a cultura mas por isso o PNR defende a lei dos justanguinis isto significa que só é português quem é filho de português não é quem vem para cá não é quem nasce cá a não ser em algumas exceções porque toda a regra pode ter exceção uma pessoa que venha para cá que sim que seja um verdadeiro refugial não é um imigrante económico como acontece com que seja um refugiado que escolha Portugal para se refugiar e que partilhe da nossa mundivisão e que preste relevantes serviços à pátria é um caso de exceção que se pode conferir na nacionalidade portuguesa não é conferir a nacionalidade portuguesa em quem não sente Portugal em quem não pensa nem sente em português não lhe corre a português lá nas veias mas vamos avançar nisso porque temos que sim temos que acabar mas temos que ir à questão de homossexualidade ué peraí eu não quero ir à homossexualidade não temos que ir à temática à temática sim diga ah vamos já vamos já para essa temática não não diga o que quiser pronto fala-se muito desta questão do conceito de família certo que estamos a destruir o conceito da família com a família moderna muito patrocinada pelo boxe esquerdo e pelo livro maioritariamente PS ponha aí o PS então vamos acrescentar aqui o PS isto é o que se diz não é a minha opinião pessoal apesar de eu achar que o bloco esquerdo nos empurra goela abaixo como se costuma dizer muito esta ideia de tudo isto que foi do do género nem tanto isso a questão da casa de banho que tivemos o despacho o decreto da casa de banho quer dizer foi surreal todo o carnaval que se montou em relação a isso eu acho que honestamente as coisas têm que ser naturais ou seja tenho amigos homossexuais lésbicas gays trans tenho tenho alguns e portanto damos bem todos uns com os outros quer dizer quando os abordam e quando eles me abordam não estamos ali preocupados com a qual é que é a sexualidade de cada um porque são seres humanos ponto eu acho que todo o carnaval que se vai fazendo por muitas coisas eu acho que é escusado para mim eu gosto que as coisas sejam feitas e este podcast deu o exemplo de uma campanha que aconteceu no Canadá em que justamente a questão dos transsexuais é seja o que quiser ponto não precisamos estar a dar nas vistas nem é preciso nos partidos estarem a cavalgar as coisas porque uma coisa que eu digo justamente neste podcast é que o Bloco de Esquerda precisa que existe a violência doméstica e precisa que existe o racismo para ter bandeiras porque as bandeiras que o Bloco de Esquerda tinha no tempo de Francisco Colossan já as perdeu quase todas porque esses problemas deixaram de existir alguns eles subsistem mas grandes bandeiras já se foram perdidas mas o ponto aqui é sabemos que o PNR tem um discurso muito hostil em relação aos homossexuais não é em relação aos homossexuais deixa-me começar pelo que é o essencial nós não somos do contra por ser do contra nós temos as nossas causas temos a nossa ideologia temos os nossos os nossos valores sobretudo e o valor fundamental do PNR é o valor da família que é a célula base da sociedade por isso quando o PNR combate alguma ideia alguma ideologia alguma causa não está a combater para ser do contra está a combater porque essa ideia ou ideologia ou causa está a ferir aquilo que são os nossos valores é um combate é um combate que não tem conciliação possível ou se vence ou se é vencido há certos há certos âmbitos ou certas temáticas que podem e devem ser discutidas mas há certas temáticas que não têm discussão possível porque correspondem a muitas divisões antagónicas e portanto ou se vence ou se é vencido e não há consensos possíveis em um dos casos é a família ora as políticas mundialistas globalizantes perceberam já há muito tempo desde o marxismo cultural que é preciso para se imporem e para fazerem da população mundial meros carneiros ou até peças de máquinas que não tenham não tenham referências não tenham valores aos quais chegar eles já perceberam que é preciso abater os grandes valores que que geram coesão nas pessoas e causas pelas quais lutarem e então começaram a abater a ideia de nação e por isso é cada vez mais é um mundo global sem fronteiras sem bandeiras abater a nação e o nacionalismo resiste a isso e o nacionalismo diz que a nação é uma construção orgânica natural que é uma espécie prolongamento da família por sua vez a família é a célula base da sociedade milenar é o âmbito normal e que já demonstrou que ser o local por excelência onde se transmitem os valores a educação é o núcleo central da sociedade e por isso compete à família compete aos pais como primeiros educadores transmitir a educação e os valores para os filhos não compete ao Estado não compete à escola muitíssimo menos ao marxismo cultural e onde é que entra os homossexuais é que toda esta agenda que é a ideologia de género que leva por diante uma perfeita destruição uma desconstrução social ela escuda-se de uma coisa que é a nove língua que é a esquerda capturou a própria linguagem para mudar a semântica para mudar o significado das coisas e substitui palavras que têm conteúdo que têm significado por outras palavras que são fofinhas e não querem dizer nada e por isso cai-se no ridículo de já não há dona de casa é a estoura do lar já não há o contínuo é o auxiliar de educação são tudo palavras para não ferir sucesso de habilidades olha o tema de Mir como é que ainda não se substituiu a palavra gago o cego é o invisual essas palhaçadas que vão inventando mas ainda se diz um gago qualquer dia vão inventar qualquer coisa pois neste momento não me ocorre nada pois não mas eles vão inventar são peritos nisso e dizia-lhe eu que então têm umas palavras que vão vão bombardeando com essas palavras para substituir outras que realmente têm sentido e então quando eles falam em género querem referir-se a sexo homem e mulher mas não eles falam em género para depois justificar que existem já hoje em dia mais de 100 géneros é homem é mulher é transexual é bissexual é cisgénero é pangénero é transforman é pokémon é o que eles quiserem há para todos os gostos de rir porque é verdade é ridículo quer dizer que o acardia é marciano bom é ridículo isto é um absurdo abriram as portas do manicômio e os loucos estão à solta e mandaram a nós porque é verdade e então eles impõem-nos estas ideologias e quando falam em sexo estão a falar em género e depois como são muito inteligentes porque são infelizmente são inteligentes baralham as pessoas e dizem que são igualdade de género eles são os arautos da defesa das liberdades dos direitos das pessoas então o que eles defendem é igualdade de género não é eles o género é sexo e as pessoas não precisam para nada que eles defendem da sua igualdade porque eles apenas instrumentalizam os homossexuais um homossexual normal está-se distinto para essas agendas até as repudia porque não se sente representada nessa agenda aliás a própria ILGA voltando ainda aquilo que é o famoso despacho das casas de banho vamos chamar assim para que as pessoas possam situar a própria ILGA veio demonstrar desacordo com isso e a ILGA que é a seção basicamente LGBT mas a ILGA pertence a essa agenda LGBT mas também entre eles entre eles próprios alguns reconhecem que há excessos ainda mais loucos insanos por parte de outros mas por isso não é nada contra a pessoa do homossexual o PNR diz sempre isto nós não temos nada contra a pessoa o ser individual o ser humano ter a dignidade própria por ser ser humano não é por nada mais que lhe vá acrescentar ou retirar alguma coisa o ser humano tem a dignidade de ser humano não vai agora por galões a dizer ah eu sou homossexual tenho mais direitos ah eu sou garro tenho mais direitos não é por isso é os direitos é pelo simples facto de ser ser humano ponto final pois é o que quiser e então no que se refere à ideologia de género o que está a acontecer é que eles estão a meter-nos como disse bem pela goela abaixo e mais grave que isso desde ter a idade na escola a doutrinar as crianças com as maiores barbaridades com mentiras biológicas com mentiras sociológicas com mentiras científicas a lançar uma confusão na cabeça das crianças eu acho que o acesso a fazer é demasiado cedo eu acho que estou a colocar em idades muito muito pequenas não é? no sentido de que eles próprios sim teriam idade portanto eles as próprias crianças e nós aqui os dois trabalhamos com crianças somos ambos professores e eu tenho pessoal do primário tenho pessoal até ao nono e décimo segundo ano e portanto sei avaliar quais são os componentes e quais são as linguagens e todos nós adaptamos consoante as turmas que nós temos consoante os alunos e os anos e portanto para mim há aqui uma pressa de colocar isto quase na pré o pessoal da pré-primária saber o que é que é que estão mas eles estão a colocar mas eu acho que isso é demasiado cedo porque eles próprios ainda não criaram os conceitos de indivíduo o conceito de comunidade porque às vezes eles próprios são egoístas as crianças que estamos a falar de primária são egoístas e muitas vezes não percebem a questão da comunidade de que um tem que estar sossegado para que a aula corra como deve ser portanto há aqui um certo egoísmo nesta parte mas quer dizer eu acho que as coisas devem ser faladas e para mim não pode haver assuntos tabu na sociedade temos que ter uma sociedade informada mais com esta comprensa toda da internet só não sabe as coisas quem não quiser portanto ok podem dizer assim ok Cláudio não ensinamos isto na escola mas eles chegam a casa e procuram mas aí já é por conta e risco e isso já será algo que tem que ser tutelado pelos pais eu acho que não cabe à escola fazer a sua linha programática pelo menos na pré-primária no quinto ano já estamos a falar de outros amadurecimentos e de outras perspectivas até porque no quinto ano eles também já estão em contato com outros anos e portanto pelos corredores vão ouvindo as coisas que o pessoal por exemplo do nono ano diz isto de ponto que há escolas do quinto nono ano depois há outras que ainda vão desde o quinto até ao secundário pronto aí já aprendem no outro contexto agora num contexto de primária em que são apenas a creche pré-primária as escolas primárias que é apenas a pré-primária primeiro ano segundo ano terceiro ano quarto ano não é? a realidade é totalmente diferente eu acho que aí não se deve mexer até porque nós sabemos que as crianças são cruéis e muitas vezes nós ouvimos eles assustaram-se aos outros incluíram justamente gay outras palavras ainda piores que acho que eu não vou estar aqui a frisar mas todos nós sabemos e que sejamos francos alguns de nós dissemos quando tínhamos essa idade inconscientes do que é que isso significa mas era um isso outro e portanto dizia-me mas é que a agenda escardista quer alterar aquilo que é o normal e hoje em dia fala-se muito em bullying toda a vida houve gordo caixa de óculos e se as pessoas crescem normalmente eu não estou a favor do bullying como é evidente mas hoje em dia há um exagero há um alarmismo em tudo mas aquilo que me referiu de que não concorda com a terra e idade com que são abordados alguns temas eu vou mais longe porque eu não tenho problemas em dizer isto é um crime o que estão a fazer é um crime é uma violência contra as crianças não deixam a criança ser criança uma criança tem direito a ser criança ser criança não sabe ainda contas nem tabuado nem escrever nem ler nem analisar alguma coisa um pouquinho mais complexa não sabe não pode votar não pode guiar não pode e estão-lhes a falar de sexo ainda por cima numa perspectiva completamente absurda mentirosa é uma violência eu digo que isto é mesmo e digo sem problemas é um crime contra a humanidade estão a dar cabo de uma geração estão a fazer nas crianças uma confusão total que vão criar autênticos monstrozinhos inadaptados inadaptáveis vão gerar suicídios vão gerar bem eu também não vou assim tão longe ah mas eu vou ah mas eu vou porque tem acontecido isso em países onde isso já está muito mais à frente e repare é um absurdo até agora uma senhora estava à espera de bebê e as pessoas perguntavam então o que é que é a menina quer saber e hoje em dia pela ideologia de género essa mãe dirá não ele depois quando for maior decide o sexo é uma construção social a pessoa é que decide o que é isto é um absurdo no Canadá isso já está a começar a ser banalizado no Canadá qualquer advogado que queira entrar na ordem dos advogados é obrigado a assinar uma declaração em que não pode ir contra a ideologia de género isto é um absurdo cada vez mais esta ditadura do pensamento único se vai impondo e começam a legislar nesse sentido mas que também temos com o fascismo e você dá-lhe com o fascismo o que tem a ver com isso eu estou a falar da política hoje no mundo e em concreto em Portugal e para o futuro e por isso o Marx deve estar muito feliz a olhar para isto e pensar bolas nem eu nem eu conseguia ir tão longe porque o Marx para impor o seu o Marx e o Lenin para imporem o comunismo para impor não era o Marx mas era o comunismo precisavam de abater os grandes pilares da sociedade a religião a família e a propriedade privada estes tipos hoje em dia estão a conseguir tudo isso e muito mais sim mas nos gulagos soviéticos iam lá parar os homossexuais da mesma forma que os campos que aserção nazis eu também não sei até que ponto é que Lenin poderá estar satisfeito ou o Stalin satisfeito violento mas na forma violenta de pensamento social e em relação aos homossexuais iam parar os gulagos na União Soviética o próprio Álvaro Cunhal expulsava-os do Partido Comunista não aceitava homossexuais do Partido Comunista o Che Guevara que hoje em dia os os tontinhos usam estampado na t-shirt não sabe o que é que isso significa nem sabe o que é que isso significa o Che Guevara é um dos maiores fascínores assassinos porque há muitos assassinos que não se assinavam com as suas mãos tinham o seu aparelho que se assinava por eles eles eram cobertos não se assinavam o Che Guevara se assinava com os próprios irmãos matava sangue frio pistola na cabeça dava um tiro matava homossexuais como quem come pão ao pequeno almoço eu não sei pronto tenho que ser muito cuidado naquilo quando estou a comprar alguma coisa e vejo símbolos demais eu sou muito ligado à simbólica e gosto muito de saber o que é que cada coisa significa e portanto quando eu vejo o pessoal com o Che Guevara e depois eu pergunto bom mas isso é o quê o que é que isso significa para ti é fixe depois ninguém sabe é um ícone é um ícone pop pop no sentido da cultura pop é um ícone é um ícone promovido pelo capitalismo que promove um comunista incrível faz parte da cultura pop e o pessoal usa porque é fixe usar-se mas depois não se sabe o que é que se está a usar enfim é o quê mas os homossexuais podem-se casar podem ter filhos não podem ter do ponto de vista da coadação podem ter do ponto de vista biológico não podem então porquê que é um depender da coadação não faz sentido porquê mas o que é que não pode ser já porque e uma pessoa sozinha pode ter pode adotar filhos pode até porquê que dois não podem podem mas não podem ser um direito reclamado como uma bandeira como um direito de casar as homossexuais adotarem só porque são um casal se toda a vida em Portugal uma pessoa individual pode adotar uma criança é evidente que essa questão é uma não questão porque é que é trazida como questão é para acicletar mais ainda esta esta clivagem esta esta agenda fraturante o PNR não defende a atual lei que é o chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo porque consideramos que isso é algo contra a natura não faz sentido porque é que são de casar eles querem viver juntos vivam juntos à vontade mas não podem ter o estatuto daquilo que não é igual a igualdade não consiste em promover o igualitarismo porque o igualitarismo é tratar por igual o que é igual e o que é diferente e isso é da maior justiça que há não se pode tratar por igual situações diferentes nós defendemos a equidade e a equidade significa justamente reconhecer as diferenças e tratar cada um com a sua própria diferença a sua própria idiosincrasia por isso é que o PNR defende que famílias que tenham o seu cargo crianças ou idosos ou deficientes os seus cuidadores devam receber eu sei que estou já um bocado mas só para perceber o que é que é o nosso sentido de equidade devam receber apoios do Estado nomeadamente nós defendemos o IAS o apoio o apoio do IAS para pais ou pai ou mãe já agora o que é que é o IAS indexante é o indexante dos apoios sociais que hoje em dia está na ordem dos 400 e tal euros é uma bitola para se estabelecer os vários apoios sociais tem por base o IAS e nós defendemos a atribuição do IAS a pessoas que ficam em casa a cuidar ou das crianças para os educar melhor ou de deficientes porque têm deficientes em casa e uma sociedade civilizada deve proteger a família ou os idosos e por isso nessa perspectiva nós defendemos que não podemos equiparar situações que não são iguais dando-lhe igualdade e portanto a equidade não é igualitarismo logo o homossexual é livre de fazer o que quiser e seja muito feliz e digo isto sinceramente eu também conheço pessoas homossexuais quem é que não conhece e são boas pessoas porque do ponto de vista do ser humano tem a identidade própria do ser humano nada contra eles faça o que querem na sua vida entre quatro paredes ninguém tem nada a ver com a vida dos outros isso é de um puritanismo tipo anglosaxónico que é cínico que é hipócrita portanto o que nós não podemos aceitar é situações que não são naturais são contra a natura e que nos imponham como sendo naturais pode não concordar mas é o nosso ponto de vista nós não concordamos sem problema cá estou eu para fazer o contraditório e procurar perceber falhas e congruências ou perceber melhor o que é que defende? mas uma pessoa sozinha portanto para o PNR uma pessoa sozinha pode adotar pode adotar então estamos a abrir o processo de economia paralela em que um homossexual pode adotar e coloca o adotado no casal e não declara que são um casal que está a adotar mas é uma pessoa individual está uma falha no sistema agora repara mas já não há sistemas perfeitos todos os sistemas têm a falha mas eu desmonto-lhe já isso pode e sempre o fez não pode adotar justificando ou reclamando somos um casal e por isso queremos adotar adota porque pode adotar mas não com a base de uma justificação e de uma reclamação de que é um casal homossexual tem direito a adotar porque isso é mais uma vez isso é estar a cicatar a potenciar esse conflito essa agenda fraturante mas o que é que vai acontecer de mal ao mundo por dois homossexuais adotarem ou seja mulher-mher homem-homem não é normal a educação não é uma educação normal é uma educação enviesada eu desculpo que lhe diga lhe diga isto com toda a frontalidade o homossexual que nasce assim é um desvio da natureza não é normal não vamos tratar mal por causa disso eu digo-lhe se eu tivesse um filho homossexual se eu tivesse um filho homossexual não sei se a palavra condescendência é melhor aplicada se eu tivesse um filho homossexual eu amá-lo-ia infinitamente como amo qualquer filho infinitamente sofreríamos era um sofrimento porque eu reconheceria que isso é um defeito da natureza não é normal a natureza biológica o normal é o homem-mulher por isso é que o homem-mulher podem ter filhos nem todos conseguem mas podem ter filhos um homem com outro homem não vai ter filhos nem uma mulher com outra mulher porque não é natural digam o que disserem não vamos maltratá-los por causa disso e depois há os homossexuais que são desvios sociais é a depravação é o val-tudo já são mentes completamente estrabulhadas e portanto nem todos os homossexuais são iguais uns aos outros agora maltratá-los não reconhecer a sua dignidade sim tratá-los como socialmente uma situação igual a do casal normal homem-mulher não não são iguais lamento podem discordar da minha opinião podem discordar das expressões do PNR são as nossas quem não concorda connosco não votem nós todavia serão muitas vezes homossexuais que irão dar amor e carinho aos filhos de heterossexuais que os abandonaram muitas vezes às vezes em caixa de solitos sim ninguém tem dúvida disso também se calhar às vezes bandidos como um Pablo ou Escobar dão carinho aos seus portanto o carinho o carinho pode vir de muitas e variadas pessoas o carinho não tem propriedade o maior patife deste mundo pode dar carinho aos seus não tenha dúvida um grande mafioso também é muito carinhoso com a sua família não tenha dúvidas que sim esses argumentos esses argumentos de casuística que são as casuísticas ah mas aquele caso não podem justificar as leis que são gerais porque a casuística encontramos também há heterossexuais brancos ocidentais que são os pulhos do pior mas para isso é que serve a justiça serve as prisões e serve tudo portanto isto é um argumento que às vezes dizem ah mas aquele que é heterossexual não sei o que também é um malandro é um criminoso pois é trata-se como criminoso nós não vamos é defender ideias leis princípios assentes em casuísticas o bom e o mal há em toda a parte o pulha e o fantástico há em toda a parte há dentro de mim até todos nós temos um lado que puxa para baixo escuro temos um lado que puxa para cima e justamente essa é a dinâmica do ser humano daquele que se quer aperfeiçoar é tentar limar as arestas dos seus defeitos eu procuro fazer isso há coisas que consigo e coisas que não consigo há coisas a que avanço e depois retrocedo e o que acontece então um dia não vamos ver a ser adepto da codação não não porque eu não abdico-me os princípios eu estou a falar do ponto de vista individual enquanto ser humano todos nós devemos procurar combater os nossos defeitos e procurar amplificar as nossas virtudes eu acho que isso é o papel normal das pessoas e de cada um infelizmente há pessoas que se vão fechando e vão cada vez mais refinando os seus defeitos porque é que há pessoas que se suicidam? porque entram no desespero mas isso são os casos justamente de desequilíbrio emocional uma pessoa equilibrada emocionalmente é uma pessoa que procura combater os defeitos reconhecer que os tem que tem limitações e que tem também valências e virtudes e procura puxar por elas não, mas isso o suicídio é uma temática muito complexa muito só quem só peço desculpa aqui mas enfim só quem o faz quem o faz não está cá para contar a história eu sou muito sensível a isso é um drama horrível não sou muito sensível mas para a pessoa chegar àquele ponto é preciso estar tudo muito mal se calhar pediu ajuda se calhar quando pediu ajuda ninguém o atendeu ninguém sentiu os sinais e portanto não, mas eu sou muito sensível eu penso muito eu conheço cada vez mais casos de pessoas que se suicidaram e há pessoas que dizem epá, é um fraco é um miserável não, não a pessoa para chegar a esse estado é para estar num tamanho do estado de destruição e de vestidão interior está devastado perdeu a esperança em tudo e para ter a coragem física porque é uma coragem brutal para chegar a esse ponto eu tenho muito sou muito sensível a isso eu falei do suicídio justamente para falar de que a pessoa que está em estado normal o que é normal é que procure melhorar as suas virtudes e cometer os seus defeitos isto e a propósito que a conversa vai evoluindo de que não podemos pegar em casos pontuais em casualidades na casuística para justificar as outras coisas por isso é que eu gosto de falar sempre em causas em ideias e não na pessoa não vamos fulanizar porque vamos fulanizar então nunca mais acabamos bem este mundo que nós temos eu sou certo mas já não sei o que é que é normal o que é que deixa de ser normal normalizar a normalidade normalizar a normalidade enfim já não sei o que fazer neste mundo pergunta final é expectativas eleitorais obviamente que o PNR não irá eleger não diga isso com essa convicção mas é a verdade eu digo a convicção com qualquer outro que eu digo livre também que tinham a expectativa de conseguir eleger por Lisboa e pelo Porto e bom com sorte tem ido por Lisboa o Aliança também aspiram que possam em Setúbal eu digo bom Lisboa pensa Tano Lopes com muita muita mas mesmo muita sorte no Porto eventualmente que é apenas aí onde as coisas acontecem irei fazer o episódio relacionado com com as minhas previsões para estas eleições e vou riscar vou riscar do mapa de Setúbal o Pano por exemplo mas ao Cláudio já estão a começar a falar nesse sentido claro mas quando diz isso repara uma coisa quem ganha as eleições quem ganha as eleições quem elege deputados não é quem tem as melhores ideias ou os melhores políticos mas eu não estou aqui a pôr isso em casa estou a dizer é o nível de apoio antes eu preciso explicar isto aos portugueses força explica quem ganha as eleições não é quem tem melhores programas não é quem tem melhores ideias não é quem tem mais população a concordar com eles é quem tem meios é quem tem meios se um partido tem um país todo povoado de autodores e outros não tem esse partido chega muito mais longe vocês têm apenas um ou nenhum nós temos um orçamento de 1500 euros que é para fazer os tempos de antena em uns quantos folhetos e uns quantos cartazinhos em fotocópias ampliadas e por isso a maior parte dos portugueses não conhecem o PNR e os que conhecem a maior parte deles conhecem de forma enviesada por isso estamos a falar de uma guerra de meios se o PNR não aparece na comunicação social e outros aparecem claro que eles têm a partir de estão num plano muito superior têm muito mais hipóteses de serem eleitos portanto aqui estamos a falar de uma grande discrepância de meios e de ponto de partida mas mesmo assim não pode dizer dessa forma poder pode porque é livre de o fazer ou pensar ou dizer mas bom talvez tenha sido um pouco duro é isso? não disse aquilo que pensa e eu agradeço mas disse assim o PNR não tem hipóteses eu não digo não tem hipóteses eu vou lhe dizer é que é difícil dadas as circunstâncias se os portugueses conhecessem bem o PNR nós tínhamos um grupo parlamentar grande não tenho a menor dúvida como não conhecem como não temos meios não temos visibilidade não temos maneira de chegar às pessoas é muito difícil mas não pode dizer isso dessa maneira eu tenho esperança de ser eleito tenho-se certa esperança de ser eleito se não for cá estaremos no dia 7 de outubro na luta que é igualmente válida e que é igualmente justificada e cada vez mais é de extrema necessidade que o parlamento que a Assembleia da República tenha a verdadeira direita nacional a fazer oposição séria a esta esquerda a este centro direitinho e inútil bom eu naquilo que quando foram as eleições franceses eu disse ok o Minamá contém o parlamento ganho mas a verdadeira oposição não vai estar dentro do parlamento está nas ruas e eu disse isso e aconteceu o movimento dos coletes amarelos quando eu digo uma coisa essa coisa acontece porque passo muito tempo a analisar e eu já expliquei inclusive noutros podcasts a que fui convidado eu digo eu passo imenso tempo a analisar os discursos porque aquela palavra está ali e não está outra portanto consigo perceber qual é que é o objetivo daquele partido qual é o objetivo do soundbite a não ser que o partido tenha uma agência de comunicação péssima e aquilo seja tirou-o não é? portanto não é um sítio qualquer desculpe interromper mas então há de reconhecer que se um partido tem meios financeiros e mediáticos e outro não tem esse partido com meios financeiros e mediáticos está muito mais à beira de ser eleito do que o outro há de reconhecer isso vou-lhe dar o caso pessoal de como isso não acontece eu quando entrei na faculdade de letras no curso de história dos 8 aninhos acabei com um lobby de 40 anos do partido comunista e do bloco de esquerda na faculdade de letras ganhei as eleições duas vezes consecutivas e eu era eu sozinho contra o resto do mundo no segundo ano ainda foi pior porque lutei contra bloco PCP e praxe incluídos portanto os dois blocos antagónicos partido comunista e bloco de esquerda contra as praxe eram sempre este bloco juntaram-se fizeram a união de vamos acabar com o monstro político capitalista da faculdade de letras eu e o ganhei-lhes as eleições agora desde o Zuma há sofrer boicotes há sofrer boicotes sim não havia debates não havia debates havia cartazes meus forrados na faculdade portanto desde o Zuma ou eram incompetentes ou eu era um gênio se calhar o Cláudio era um gênio nós estamos aqui numa luta que é profundamente mas eu percebo sim mas agora falando isto é uma obviamente que é uma conversa de brincar falando de sério como o ministro político compreende claro que sim mas eu sei que que os meios é evidente veja que no caso do Bolsonaro ele aos anos era zero aliás o caso do Vox em Espanha o Vox não é igual ao PNR o Vox é uma espécie de um CDS um pouco mais à direita pronto veja como o caso do Vox há poucos anos há poucos anos há meio dúzia de anos era 0,2% e de repente cresceu de uma maneira avassaladora também teve uma injeção de capital absolutamente brutal mas foi apenas isso ou eu continuo a achar que todos esses movimentos ganham-se é na internet ganham-se nas redes sociais sim também houve ganham um grande brinde que foi um monumental tiro no pé que está a dar o PP em Espanha sim também bom mas também temos o PSD dar tiros basucados nos pés e também não é por aí que a direita em Portugal não pensem na direita se mas assumindo mas assumindo eles como tal a São Cristas dizendo que é a representante da direita portuguesa ela também dá basucados nos pés pois não pois não são miseráveis todos e por isso o António Costa só pode sorrir isto é um passeio é um passeio para ele o único debate com que ele teve que estar sério e que teve que ganhar não não o debate com o partido foi o Bloco de Esquerda por isso ele desde o início ele colocou sempre bom o Leverestive agora é mandar o Bloco de Esquerda abaixo não é o PS é porque o PS mas a única pedra no caminho que teve agora foi o Tancos este é um passeio mas Tancos já tinha sido debatido eu duvido muito que a um mês a um mês não a uma semana foi quando arrepentou no fim de semana vamos dizer assim esta questão outra vez de Tancos duvido que no espaço de uma semana tivesse sido tivesse feito moça não quer que seja porque já a moça que tinha que fazer já foi feita portanto não houve nada de novo desta vez apenas a questão do papagaio moro o caso Tancos ao ter surgido agora trouxe novamente à memória das pessoas uma situação muito incómoda obviamente para o Partido Socialista para o Governo porque o que a comunicação social faz quem é que se lembra de casos como Raríssimas como Apitos Dourados como Casa Pia como tanta coisa porque o que a comunicação social faz é quando há um tema quente esprémio até à medula com o objetivo de vender com o objetivo de ter audiências e depois quando o caso começa a morrer lançam outro caso e assim sucessivamente há este há este padrão normal da comunicação social e as pessoas têm memória curta e depois esquecem-se e tudo passa podem pôr uma pessoa na lama durante 15 dias e passou e ninguém mais se lembra disso e portanto este caso de Tancos veio a vivar novamente obviamente penalizou o PS e ainda bem porque é um caso absolutamente grave eu já disse-me ou duas vezes isto roça o terrorismo estamos a falar armamento militar isto é gravíssimo e infelizmente em Portugal a culpa morre sempre solteira e não se chega até ao fim das consequências mas adiante era só isso muito bem está bem já pido coelho obrigado por esta entrevista eu que agradeço a oportunidade foi um momento muito agradável muito bem aqui sempre pelo humor a espicaçar também sabe que o humor o humor como eu digo que não tem vem ele de onde vier o aprecio imenso desde que tenha nível e o humor acaba acaba por ajudar a quebrar o gelo estabelece ligações porque o humor é uma coisa fantástica não há nada pior do que ver pessoas de cara fechada que não têm sentido o humor que são chatas cinzentas quem tem o humor até se rir consigo próprio isso é muito importante sim portanto lá está o podcast uma vez mais eu gosto muito gostei muito do artigo de opinião que uma vez fiz a dormir referindo-me referindo-me como o podcast de língua afiada portanto é uma divisa que é um como é que se chama uma medalha uma medalha sim mas no ombro é uma divisa uma divisa exatamente uma divisa que se coloca portanto gosto gosto de usar bom já que tenho a fama é usar o proveito também portanto chegamos aqui ao final desta série que vocês acompanharam desde o início com Tinderans passando depois pelo LIVRE pelo PSD pelo Aliança pela Iniciativa Liberal agora com o PNR também e portanto é isto quando o podcast convida convida todos aqueles que respondem muito bem aqueles que não respondem bem azar aqueles que acabam por não também não conseguirem arranjar agenda problema deles e assim é e portanto obviamente que esta série atingiu o ponto máximo da exposição não de resultados mas a nível de exposição obviamente com o PAN é o que é são os mediatismos são os soundbites existiram muitos soundbites lançados aqui no podcast obrigado a todos aqueles que seguem o podcast não se esqueçam de subscrever partilhar com os vossos amigos façam a partilha interajam connosco comigo neste caso nas redes sociais porque estou aqui justamente para vocês e para levar a cabo todas as dúvidas e questões que vocês tenham por isso já sabem como eu digo e vocês sabem de cor até lá tenham boas conversas e sobretudo dia 6 de outubro votem não importa em quem vocês vão votar esquerda, direito, centro voto branco ou voto nulo não se esqueçam é que descarregar o vosso voto no caderno eleitoral tem muito mais impacto do que uma abstenção a abstenção favorece sempre o regime favorece sempre aqueles que querem que as pessoas continuem a não votar por isso sejam irreverentes e não façam a revolução no sofá portanto já sabem dia 6 de outubro votem e até lá tenham boas conversas ainda ficam com um minuto com o José Pinto Coelho eu posso do minuto que todos os partidos têm da pelo voto por isso já sabem uma vez mais já estou-me farto de me despedir despeço mesmo agora até lá tenham boas conversas dia 6 de outubro votem caros portugueses quem gosta de viver neste país tal como está com corrupção roubo insegurança onde o bandido é protegido e o polícia é perseguido onde os portugueses ganham miseravelmente e passam metade do ano a trabalhar para um estado gordo para os privilégios dos políticos quem se sente bem nesta situação pois muito bem não vota no PNR continua a votar nos partidos do costume continua a encolher os ombros da abstenção agora quem realmente se preocupa com o futuro de Portugal e dos portugueses quem realmente se preocupa com a nossa identidade com a nossa matriz cultural judeco-cristã com a família com a qualidade de vida com o nível de vida com o poder de compra então voto nacionalista voto na verdadeira direita nacional voto naqueles que têm a capacidade e a vontade política para incitar a verdadeira renovação nacional voto naqueles